Oi turminha, tá aqui a Titãzinha 150, que eu adicionei peso no Magneto. Lembrando pra vocês aqui, o correto após adicionar peso é ter, é obrigatório praticamente, um comando que dê muita rotação no motor. Então tem que ser um comandinho média alta. Aqui eu tô usando um 6.5 de levante, um 6.5 aqui é um média alta. Pra quê? Pra mim ter bastante rotação no motor. Você pode usar um super alta também, tem que ter rotação no motor, porque aí vai somar a rotação do motor mais o peso que tá no Magneto, vai virar tudo energia cinética que vai resultar na potência, no resultado que você quer. Só o peso sem um comando pra girar bastante, ele vai, não vai dar o resultado que tá essa moto aqui. Aqui eu tô com um resultado muito excelente. Tem um cabrador de estrada aqui, o kit é 190 que eu tô usando. Preparação de cabeçote, comando e o peso. Parte de baixo tá tudo original. A relação que eu tô usando é o 16.35, certo? Eu vou funcionar essa moto agora aqui e vamos dar uma acelerada pra você escutar o som do motor. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.